Já cansei de bater na mesma corda Seca a fila anda, vou entrar na sola Roda a mão do mar de gente, chega o outro vai embora A vida ensina quando chega a hora Uma banda cheia de groove que mistura black music, soul e samba. Hoje no palco do Som em Prosa, Sou o Mundo. Nós vamos conhecer também um instrumento da família dos metais, o trombone. Então saia daí que o Som em Prosa começa agora. Vou buscar o que mais eu preciso. Muito bem, eu estou tendo o prazer de receber aqui no estúdio, então, o grupo Sou o Mundo. Tudo bem, gente? Tudo ótimo. Maravilha. Sejam muito bem-vindos. Queria que vocês começassem explicando aí. Vocês começaram a tocar junto em 98, na verdade, há muito tempo atrás. Mas o projeto é recente. Adolescente. Começamos lá atrás, cada um numa cidade, eu lá de Torrinha, o João de Brotas, o Ju também de Bromão, lá de Torrinha. Fomos, encontramos tal e até que, enfim, montamos o Som Mundo, uma coisa que... Para tocar o projeto é para valer. É de 2013 o projeto. Isso, isso. Bacana. E recentemente vocês fizeram... Os caras são de Torrinha, de Brotas, etc., mas são internacionais, na verdade. Os caras fizeram uma turnê lá na China. Na China. Tem até videoclipe dos caras na muralha da China. Na muralha da China. Como é que foi essa experiência? Eu queria que vocês falassem aí. Como é que surgiu esse convite? O que aconteceu? Foi muito... Assim, havia um plano de nós irmos para a China, porque o Leonardo, que é o baterista oficial da banda, ele reside em Xangai. E o que aconteceu? E sempre havia promessas de... Oh, vocês precisam vir para cá e coisa e tal. E, nossa, como é que vai ser? Aí decidimos, em 2013, apareceu uma oportunidade de nós irmos para a Xangai e ficamos dois meses, praticamente, tocando em casas, em pubs. Aí tivemos a felicidade de tocar no festival Jay-Z, que é o grande festival de Xangai. E foi um sucesso, assim. Eles, os chineses... Bem receptivos. Demais, demais. Vocês já levaram essas composições de vocês para lá? Não chegamos a tocar lá. Fizemos outro projeto, projeto de música popular mesmo, tocando mais ou menos o que a gente faz o nosso disco. O nosso estilo. Tocamos bastante, influência de Tim Mais, o Jorge, enfim, essa turma aí. Então vocês têm um baterista para a turnê internacional e tem um baterista para a turnê aqui no Brasil, né? Que é o Fábio. O Fábio, o Fábio, o Fábio, o Fábio, poxa, para nós, é um prazer. É um prazer. E o Fábio também é amigo do João desde, poxa, escola de música, muitos anos. Sei lá, 15, 20 anos aí também, né? Tanto ir na vida. Quando que vocês começaram a compor, então? Começaram com esse trabalho de músicas autorais? Eu que mais, assim, escrevi as letras do disco. Então vem uma coisa... Tem umas coisas de seis, sete anos atrás e tem umas coisas mais recentes, que a partir que nós, ó, vamos fazer, vai sair, tem que sair as músicas. Então aproveitei já várias inspirações e tal. Até fiz essa música, né, que eu falo das muralhas da China, que eu subi nas muralhas da China para te enxergar e tal. Saiu dessa inspiração de uma primeira vez que eu fui com o Leonardo para lá, enfim, com o baterista, né? Fui me perder no outro lado do mundo para te encontrar, fui subir as muralhas da China para te enxergar, não pude resistir, seu nome, meus lábios soletrar, foi sem querer, a paisagem estava lá suspirar, então está tudo certo, você e eu no mesmo lugar, então é fato, o tempo só mudou o momento de lugar, então está tudo certo, você e eu no mesmo lugar, então é fato, o tempo só mudou o momento de lugar. Pra cá ou pra lá, que o momento nos leve pra outro lugar, pra cá ou pra lá, até o tempo nos levar, pra cá ou pra lá, até o tempo nos levar, então está tudo certo, eu e eu no mesmo lugar, então é fato, o tempo só mudou o momento de lugar. Então é fato, o tempo só mudou o momento de lugar. e... e... O que é isso? O que é isso? Controlava seu ego, andando torto ou correto Respeitando qualquer tipo de cego Seu gentil era um cara legal Tinha planos pro futuro Já estava bem maduro Quando algo aconteceu Sai da frente! Olha o cara! Chega o corpo, meu! Seu gentil desapareceu Ninguém mais o vê em nenhum lugar Seu gentil faleceu Dentro do seu próprio lar Seu gentil era um cara legal Ele dava bom dia, boa tarde, boa noite Guardava o seu lixo no bolso E dirigia muito bem Seu gentil era um cara legal Controlava o seu ego Andando torto ou correto Respeitando qualquer tipo de cego Seu gentil era um cara legal Gal tinha planos pro futuro Já estava bem maduro Quando algo aconteceu Seu gentil desapareceu Seu gentil desapareceu Ninguém mais o vê em nenhum lugar Seu gentil faleceu Dentro do seu próprio lar Seu gentil faleceu Dentro do seu próprio lar Oh yeah Bom, queria que vocês começassem esse bloco aí Explicando quem que esse tal Seu gentil é que vocês tocaram agora essa música Seu gentil é um cara bacana É um cara bacana É um cara que educado Sempre está cumprimentando as pessoas Sempre está aí E que é uma coisa que a gente não vê mais na rua Na verdade essa brincadeira é uma coisa séria Uma crítica Exatamente A gente vai pra São Paulo Que é um lugar Pro Rio Enfim São os lugares Que a gente fala que é perigoso Só que é um querendo passar em cima do outro Aquela coisa de Pessoas comuns Que tem filhos E tem amigos Não são pessoas más Só que vivem naquela coisa de Se olhar torto pra mim Eu vou pra cima Isso é demais Então perdeu essa essência Da gentileza Porque Não No dia que ninguém tem Mais Tem Lógico que tem Mas são muito poucos Mudria ser mais Então o seu gentil faz essa brincadeira Dá bom dia O cara controlava o seu ego Porque todo mundo tem o ego Todo mundo tem aquela coisa E no final a gente fala Seu gentil desapareceu Faleceu Dentro de casa Deixaram Esqueceram a educação Dentro de casa E foram pra rua Esse é o seu gentil Muito interessante Agora sim Vocês estão mudando de assunto Vocês estão baseados no estilo Que a gente chama de soul music Black music também E eu queria a ajuda de vocês Pra gente explicar O que é esse tipo de som O que caracteriza esse estilo Esse estilo O que acontece Nós Nós ouvimos Nós fomos assim Meio que criado Nesse meio musical Que a soul music É aquele som do Tim Maia Aquele ritmo Swing Que a gente não consegue Groove A gente não consegue ficar parado Então Vai batendo Você tenta Mas não tem jeito Banda Black Hill Tem muitas influências Até o povo mineiro Por aquela levada Que já é um pouco Rock and roll Meio rock Lembra O Beto Guedes Clube da Esquina Clube da Esquina Mas não deixa de ser um som Groovado Um som energético E tem uma presença do baixo Muito bacana Aproveitar você falar um pouquinho Sobre isso Essas andanças do baixo Esse groove do baixo Também é diferente nesse estilo Muito bom Adoro esse ritmo Esse groove Levada com o nosso amigo Fábio Sáfio Aqui também Olha que cola Cozinha ali Cozinha Muito gostoso Uma coisa interessante também Que é muito característica Característico da Black Music São aqueles nipes de metais Tem instrumentos como o trombone O trompete E hoje a gente vai aproveitar A oportunidade de conhecer Um pouquinho mais Sobre o trombone Roda aí O primeiro formato de trombone Que teve mesmo Foi por volta de 1500 Século XV Com um formato de funil E o nome do trombone Ele deriva da palavra tromba Trompete No italiano Só que com o sufixo on Então fica grande trompete Trombone Existem três tipos de trombones O trombone de vara Que é com sistema deslizante O trombone de pisto Que é com três válvulas E o híbrido Que é vara e pisto É o mais raro O mais usado hoje em dia É o de vara mesmo O trombone é composto por cinco elementos Vara deslizante Garganta Slide tune Bell ou campana E o bocal O bocal é o que dá o som para o trombone A vibração do bocal Junto com a vara deslizante Que é o que dá todas as notas do trombone Então Só o bocal Você já consegue tirar todas as notas E aí você une o som do bocal Com a vara Para dar o som do trombone Ele é um instrumento que toca uma nota só por vez Então é um instrumento melódico Mas ele unido a sax e trompete Ele destaca muito a parte de harmonia É o que dá o brilho numa banda de pop rock Numa banda de black music De samba rock Ele destaca muito a parte harmônica e rítmica Ele é um instrumento difícil Por não ter nenhuma marcação na vara Então é muito estudo de precisão Tanto do instrumento quanto da boca De dica que eu posso deixar É escutar muito o trombonista Desde Frank Russelino Bill Altros É o que vai te fazer a diferença É persistir e escutar Então se você estiver sempre escutando Boas referências do instrumento Eu acho que fica mais fácil de você aprender Do que estar sempre malhando a boca Estudando Bom, falando desse universo da black music Tem um pernambucano muito figura Que em 1975 O cara lançou um disco sensacional Com uma linguagem toda nova Mas que na época Na verdade não despertou muita atenção O cara acabou ficando esquecido E 20 anos depois O pessoal começou a resgatar o som dele E acabaram até fazendo um documentário Contando a história de vida Vamos conferir um trechinho De Melo, o Imorrível E a gente já volta para conversar Aí a gente foi ali pelo Augusta Subindo direção paulista A gente parou em uma loja de discos Chamada Neto Discos E a gente começou a comentar assim Pois é, o cara é de Pernambuco Não sei o que E morreu, só fez esse disco Morreu, não avisaram ele não Porque toda terça-feira e quinta Ele vem aqui Aí conversa com a gente Parará, compra disco Eu me lembro De ter entrado num sebo de vinil Aqui em São Paulo Que hoje já não existe mais E ter visto esse disco Disco do Di Melo ali em cima Perguntei para o cara Quem é esse sujeito? E o cara falou Esse aqui é um dos grandes discos Do black brasileiro Um dos únicos que tem esse som Melo! Oi, é? O Di Melo, ele acrescentou Uma brasilidade Uma coisa vanguarda Ao soul Brazuca Que até então eu não tenho conhecimento E com um monte de gente deu certo Mas com ele, por exemplo, não deu certo Não deu certo Esse abafo comercial não pegou nele Eu percebi Que trabalhar na noite Já tinha me dado O que pra mim Me cabia E prosseguindo aquilo Seria meio que burrice Porque você Ia trabalhar E terminava se frustrando Me sentia meio que Vendendo almoço Pra pagar a janta Meu pai criador Criou com calma E em sete dias Muita calma demonstrou Calma Vocês aí Estão escutindo Tenham calma Muito bem Um gênio Um gênio da música brasileira Esquecido na verdade Vocês conheciam essa história dele? Sabiam? Conhece o som dele? Do Di Melo? Eu tinha ouvido falar Que ele estava voltando E conheci pela essa música Do Clariô Clariô Muito boa Mas não sabia Exatamente o que tinha rolado O que eu acho interessante Como o mercado musical Na verdade Acabou traumatizando Ele não quis continuar Na música O cara foi engolido Pelo mercado Uma história Bastante complicada Essa Dos músicos que acabam Se frustrando No mercado musical Agora Pra finalizar Eu queria que vocês comentassem Um pouquinho Mudando de assunto Sobre o primeiro disco De vocês Que vocês estão cozinhando Esse disco Tá pra sair do forno Queria que vocês falassem Um pouco sobre Esse projeto aí Sim O álbum O álbum Vai se chamar Cada um tem o samba Que merece É um álbum Recheado De De vários ritmos Essa história Nossa Da black Da mistura Da mistura Do samba Ao mesmo tempo Que a gente tem Essa parte black Tem também A coisa do mineira Que a gente falou Então no fim Você vê essa música Que nós tocamos De samba Dentro do endereço Ela é Um tempo Diferente Um tempo Ímpar Então Você vai E a característica Do som Dos mineiros E ao mesmo tempo Tem essa coisa Pegada de black Nossa Só que a gente Não tem o sopro Mas então Tem essa mistura O disco Tá recheado assim E tá legal Os timbres Sintetizadores Bugs Essa coisa Meia vintage Tá muito legal Tá na mão De gente Tá na mão De pessoas O disco Tá sendo mixado Pelo O Marcelo Saboia Que é um Gigantesco Engenheiro De som Tá tendo Também Juntamente com ele O Paulo Calazans O mestre Paulo Calazans O produtor O Marco Bosco Um presentão Pra nós Agora assim Até aproveitando Essa temática Que a gente trouxe Com o documentário Do Di Mello Como se organizar Pra acabar Não se frustrando Com o mercado musical Como vocês estão Gerindo esse processo Olha Eu acho que Pra chegar Na situação Que ele chegou Acho que foi Em uma outra época Sim Domínio das grandes gravadoras Exatamente Ele passou Exatamente E eu acho Que a gente Tem que encarar Aquela coisa De querer fazer Música boa Pra estar apresentando Porque não adianta nada Você ter uma superprodução E a música Não ser bacana Acho que O propósito nosso É esse Fazer a música Bacana Pra todo mundo escutar Pra qualquer tipo De pessoa Curtir Independente de idade De classe social De curtir Rock Enfim Escutar a música Que banda é essa? O que é isso? O que eles estão tocando? E eu acho que A gente está Também procurando Saber o que é A forma de estar Mostrando isso Essa música Mas é Aquela Que a gente fala A gente nunca chegou E parou E falou assim Vamos seguir por esse caminho Por esse estilo musical Não Vamos fazer música Naturalmente É uma influência De tudo Que nós já ouvimos Exatamente O que acaba acontecendo As músicas Os arranjos Acontece O Luciano Chega com uma letra Olha Tem essa letra aqui Que legal Eu pensei nesse groove Aí eu já penso Vamos fazer mais Naturalmente Vai fluindo Vai fluindo É muito legal Gente Nosso tempo é curto Eu queria agradecer Demais a presença De vocês aqui É um prazer conhecer vocês E o som de vocês também De mais Valeu Valeu Se encontra na semana que vem Tchau Se não viveu Não conhece A força que tenha A imaginação Quer conhecer? Me espere O caminho é curto Prepara seu coração Quantas vezes estive Andando por aí Sei lá o que fazer Mas eu quis Te levar a conhecer O mundo mais feliz Então vem Comigo Deixa eu te mostrar É como a luz que ilumina a noite É como o sol que ilumina o dia É como a chuva que lava a ponte Vamos nos conhecer um dia É como a luz que ilumina a noite É como o sol que ilumina o dia É como a chuva que lava a ponte Vamos nos conhecer um dia Se não viveu Não conhece A força que tenha A imaginação Quer conhecer? Me espere O caminho é curto Prepara seu coração Quantas vezes estive Andando por aí Sei lá o que fazer Mas eu quis Te levar a conhecer O mundo mais feliz Então vem Vem Comigo E deixa eu te mostrar É como a luz que ilumina a noite É como o sol que ilumina o dia É como a chuva que lava a ponte Vamos nos conhecer um dia É como a luz que ilumina a noite É como o sol que ilumina o dia É como a chuva que lava a ponte Vamos nos conhecer um dia É como a luz que ilumina a noite É como o sol que ilumina o dia É como a chuva que lava a ponte Vamos nos conhecer um dia É como a chuva que ilumina o dia É como a chuva que lava a ponte Vamos nos conhecer um dia A CIDADE NO BRASIL